Seguinte, como eu falei, cheio de professor reclamando de Pokémon GO, mas eles não sabem aproveitar. Aprendam trigonometria com Pokémon GO. A gente sabe que quando a gente pega um ovo, a gente precisa andar para ele chocar. Só que você não vai ficar com o aplicativo aberto direto para ele contar direitinho o quanto você está andando. De tempo em tempo, ele estando desligado, o Pokémon GO vai pegar a sua posição do GPS e vai ver o quanto você andou. Só que tem um problema. Vou pegar um parteirão aqui. Esse é um parteirão de rua. Você começou a chocar o seu ovo aqui. E qual que é o problema? Se você fechou o aplicativo e ele contou aqui. E vamos supor, é um ovo de cinco quilômetros. Você fala, nossa, mas espera aí. Essa rua aqui, ela tem, sei lá, quatro quilômetros daqui até aqui. É tipo o Sapopimba, é uma rua bem grande. Tem quatro quilômetros aqui. E aqui tem mais três quilômetros. Quantos quilômetros eu andei? Aliás, um pouco menos do que isso. Vamos colocar aqui. Eu andei dois quilômetros aqui. E aqui eu andei três quilômetros. Quanto que deu no total? E por que que o ovo não chocou? Porque ele pegou esse ponto aqui, esse ponto aqui, ele calculou aqui. Foi isso que ele calculou. Então, se você vai andar com o seu Pokémon GO fechado, ou você anda numa linha reta, ou você vai ter que calcular o quanto que é a distância daqui até aqui. Então, como é que eu vou calcular a distância numa esquina dessa? É fácil, o Teorema de Pitágoras. Se você tem aqui um cateto e um cateto, um ângulo de 90 graus, a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa, meus amigos. É muito simples. Então, o que que acontece? Pra eu conseguir cinco aqui, inclusive a gente conhece muito bem esse triângulo. Quanto que ele tem de lado aqui no menor? Não, dá cinco. Ele vai ter três aqui. E aqui? Ele vai ter quatro. E aqui? Vamos lá. Três ao quadrado mais quatro ao quadrado. Eu quero saber quanto vai dar, certo? Três ao quadrado? Nove. Nove mais quatro ao quadrado? Dezesseis. Aliás, x ao quadrado aqui, né? Vai dar x ao quadrado. Nove mais dezesseis? 25x ao quadrado. x igual 25 raiz quadrada. Como a gente tá falando de uma posição, a gente não vai ter número negativo. Quanto que é a raiz? Cinco. Então, pra você conseguir chocar o seu ovo com o Pokémon GO desligado, você vai ter que andar quatro mais três? Aí, pela matemática moderna, você vai ter que andar sete quilômetros pra chocar cinco. Então, você tem duas opções. Ou você faz isso, ou você deixa o aplicativo aberto, ou então se anda em linha reta, que compensa muito mais. Mas se você tiver que fazer a curva, agora você já sabe. Com trigonometria, você consegue chocar de forma mais efetiva seus álbuns de Pokémon. E depois tem professor que fala que Pokémon GO não tá servindo pra nada. É igual o professor Wikipedia. Já viram que todo professor fala Ah, não vai atrás da Wikipedia. Wikipedia não é lugar de fazer pesquisa, né? É tudo professor burro. É professor burro que não sabe usar tecnologia. Porque eles podiam muito bem pegar todos os alunos, levar pra sala de informática e falar Ó, esse arquivo da Wikipedia tá ruim. Vão pesquisar em fonte confiável e vão deixar esse artigo bom. Os alunos iam aprender pra caralho. O artigo da Wikipedia ia tá bem feito daí. O professor ia poder corrigir. No final, você ia ter educação orientada ao projeto, educação orientada ao problema, que eles chamam de PBL. Cheio de educador não, temos que usar PBL, temos que usar PBL. É o cara vem na sala de aula, dá um problema e fala que é PBL. PBL não é consertar o Wikipedia brasileiro que tá uma bosta, é um bom PBL pra qualquer sala de aula resolver. E não resolve. Chega de aula por hoje. Tchau pra vocês.